Boa noite galera, salve salve CT Team Ferreira Fighters, mais um vídeo, mais um treinão de boxe aqui Sabadão, sábado dia 14 de novembro, com a presença aqui da nossa representante da filial do bairro da Mofoca, Monte Sião E os dois alunos lá de Ouro Fino, Minas Gerais, treinando com a gente tem um funcionalzinho de leve direto e giro Desce pra lá, desce pra cá Como no vídeo anterior, foi feita a outra turma, agora a gente invertendo as manoplas Bora galera, continuando o treino aí, sequencinha agora na manopla, fora do pneu, sequencinha de treino hoje Agora em inversão de lado, adicionado o diretão, cruzadão do outro lado Leve direto, esquivou, entrou de encontro, batendo no estômago e mais o cruzadão Agora a parte da movimentação aqui, colocamos a Vanetti aí pra dar uma surra no molecada Mostrar que o esporte não tem idade E se esquiva, não fica no canto não, ela tá ganhando Isso, esquiva, não deixa sair não, Vanetti Bora, 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 bora Essa passada, vira as costas aí Sempre de frente, boa Vanetti Acerta o B isso dele A hora mais vertida, a hora da movimentação Boa Vanetti Não segura não Bate o movimento livre, bora, 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 bora Em cima, embaixo, em cima, embaixo, de um lado, no outro Esse pega Isso, movimento, esquiva, pendula Bora, bora, bora Essa lenha, Vanetti Isso Em cima, embaixo, linha de cintura, golpe reto Usei o que a gente fez hoje Ok Sem agarrar, sem agarrar Tira a mão, tira a mão, bora Tem que bater Aí, deu Tira a mão, 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 t